Eu não vou ficar dentro de casa, velho. Então vamos sair, velho. Eu também não quero, não. Essa porra aqui é um chama-granada do caralho, casa. Na moral, velho. Parece que esse cara aí tá indo lá pegar um loot, mano. Cadê essa porra aí, velho? O cara tá correndo lá pra praia. Pra praia? É, pra lá. Lá nos guindastes. Tá atrás dele com uma machadinha. A igreja tá aberta. Esbuga aí, o coisa. Tá bugado aí, o? O coisa tá bugado. Nossa, eu disse sim que dá uma subida frenética. Aqui tem um cara armado, tem um cara armado aqui. Tem dois caras armados. Onde? Aqui na praia. Tô indo aí. Rápido, 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 rápido. Ei, act friendly. Por favor, não me matem. Vou matar aquele zumbi, peraí. Não, não. Eu não tenho nada aqui. Eu não vou matar ninguém. Eu tô chegando aí. Em que lugar que ele tá mais ou menos agora? Marcelo, vai com calma. Vem aqui na praia, rápido. Nos guindastes. Tem dois caras armados de AK. Em M4. Qual guindastes? O guindastes que tá na ilha ou o guindastes que tá aqui na verdade? O guindastes que tá aqui na frente do hospital aqui. No trilho do trem. No trilho do trem. Caralho, é aqui, ó. Ó o zumbi. Ó o zumbi. Mata, 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 mata. Mata, mata, eu juro. Os zumbis que tá lagado pra mim, cara. Mata, caralho. Tá lagado. Foda-se, atira. Ih, caralho. Já instalou aqui, já. Não dá pra matar essa puta. Muito lagado. Eles tão aonde agora? Eles tão aqui no trilho, hein. Opa, já vi um. Espera que eu tô chegando contigo, hein. Caralho, zumbi. Mata o zumbi, porra. Mata o zumbi, quem tá com o silenciador aí. Caralho, velho. Mata o zumbi. Os caras tão aqui na minha beirada, velho. Você tá com eles ali? Ó os caras. Ai, vai me atirar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É em cima, é em cima. Atira. Na direção do Gnash. Nossa, velho. Olha que lag. Eu tô... Eu vou atrás deles também. Quem foi? Ai, ai. Tô eu, sou eu. Cadê, Marcelo? Matou? Quem foi, já? Tem mais? Cadê o outro? Tô vendo, tô vendo. Atira aí que eu vou suprimir daqui. Muito lag no meu. O cara tá igual a gente, velho. Matei. Aê, só eu aqui. Matei, matei, matei os dois. É você pelado aí? É eu. Beleza. Ô, o cara tá igual a gente. Bandana vermelha no braço. Cadê os pelados? Tá com você. Ah, zumbi, filha da puta. Cuidado, eles vão dar respawn aqui. Quem que tá com essa mochila verde aqui? É eu, eu, eu. Pega o zinte deles. Segura alguma coisa pra mim. Eu vou dar... Segura alguma coisa pra mim. Calma, velho. Caralho, eu acertei duas machadadas na neve. Ah, deslogou não, tá? Deslogou não, tá? Eu vou pegar a máscara pra mim aqui. Esse cara tava igual a gente, velho. Bandana, máscara. Foi só um teco na cabeça desse cara aqui. Deixa eu pegar a arma desse cara aqui. Já pegou tudo já? Pode pegar a arma desse cara aqui. Pode pegar tudo desse cara. Ô, mano, eu perdi meus pentes, cara. Eu carreguei no meio do caminho e sumiu. O que sobrar dá raibode aí. Esse aqui não dá pra dar raibode não. Pegou tudo aí? Não. Pega... Pega esse negócio vermelho aqui. Tinha bala de M4, acabou minhas balas. Onde é que eles morreram pra mim poder chegar ali e eu pego as coisas? Nos guindastes. Alguém tem bala de M4 aí? Não. Na praia? Peraí, peraí, peraí. Dá a coveia pra mim que eu vou te dar. Tô deitado aqui. Tô deitado aqui pra caralho. Tá aí no chão aí, 30 aí. Meu, foi só uma bala... Fala ladinha, pelo amor aqui. Ô, dá raibode no corpo aqui, cara. Pega a KM aqui, ó. Pega a KM aqui. Eu vou pegar ela. Calma aí, calma aí. Eu queria trocar de mochila, velho. Na hora do tiroteio ficou meio lagado pra mim. Eu tava dando só a supressão, velho. Lá de baixo. Não sei se eu acertei no cara ainda. Os caras vieram se aqui em mim, velho. Eu vi. Qual que veio? O primeiro que veio o teco no... No Marcelo. No Marcelo tomou só um teco na cara. Ó o que eu proporcionei pra vocês hoje. Ó, foi show. Eu só vi os dois caras. Nossa, eu olhei um cagaço, mano. Porque os caras... Atiraram três vezes contra mim. Ó, tem nego... Quem é que tá bugado aqui? Tem cara bugado aqui. Tu tá bugado aqui, ó. Ontem eu ia embora de novo. Mais tarde, cara. Daí meus homens me convidavam pra sair. Aí eu saí dentro de treinagem. Ó aqui, ó. O cara que tá fazendo AKM. Ah, eu tô comendo aqui, cara. Calma aí. Ô, Júlio. Tá bugado aí, velho. Mudar. Ó o Antônio AKM. Ah, valeu, mano. Vem pros guindastes. Quem tá passando ali na frente? Ó, tem um peladinho vindo aqui. Um peladinho vindo aqui, ó. Eu parei, parei. Vencei. Sou eu? Levanta e vem pro... Vem pro esse muro na sua frente. Rolly, Rolly, Rolly. Dá patinha. Vem. É tu? Vem. Pode vir. Cuidado, mano. O cara tá caixado nas costas. Pode ser algo perigoso. Tá, mano. Tá atraindo o zumbi aqui, mano. Onde é que tá, mano? Nossa. Vamos mora, mano. Vamos colar lá. Vamos dar a volta pela esquerda. Melhor pelas costas, cara. Mano, minha tem a outra meio... O cara tá pegando as roupas, porra. Aqui, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Aqui no chão, aqui, ó. Aqui, ó. O cara tá peladinho.